Bom dia, estou, estamos juntos, dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês. Cantilha Sampaio 16253, esse aqui é o nosso endereço, beleza? Bom, aqui estou, não é? De ponta cabeça aí, beleza? É, vou mostrar para vocês aqui o resto daquela filmagem de ontem aí, que eu tive que falar que acabou a, acabou a, o cartão, né? Esgotou o cartão das filmagens e vou mostrar a mesma panela, agora vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu vou arrumar, está totalmente torta, ó, totalmente torta, fundo está torto, ó, pode ver por aqui que está torto. Então, eu vou arrumar ela bonitinho para vocês verem a primeira panela que eu vou arrumar, certo? Está bem torta, ó, ó, tá? Isso aqui é um disco de, disco de embreagem, de pratô, né? Pratô, disco de embreagem. Então, eu tirei, ó, o ferro para poder alinhar a panela, certo, gente? Então, tem aí na filmagem, olha aí na filmagem anterior aí, procura panela, vocês vão achar em panela aí, nesse vídeo. Então, ó, está tudo torto, ó, tá? Está redonda, está estourada. Já tirei a válvula, né, para trocar, ó, vocês viram na outra filmagem, né? Então, vocês podem pôr essa aqui de alumínio, tá? Pode pôr essa de alumínio aqui, ó. Ou pode pôr essa de borracha, certo? Eu vou pôr essa de borracha, porque essa de borracha é bem mais barata que essa aqui, certo? Mais barata que essa, essa aqui. E o trabalho é o mesmo. Então, eu vou colocar essa de borracha primeiro. Aqui. Aqui vocês puxam o tracalpino. Vai colocar, vende aí no supermercado, certo? Qualquer lugar, supermercado, feira, certo? Aí vocês vão fazer o quê? Vão colocar aqui, ó. Bem fácil de colocar, certo? E vão apertar esse pino aqui, ó. Ó, pra dentro, ó. Bem, bem fundo lá. Tá vendo lá, ó? Aí ela está presa, não está vazando, certo? Quando estoura aqui o top, esse e esse pino aqui, o top e esse pino aqui. Tem que manter sempre limpo, né? Sempre passar o arame, limpar com a agulha. Isso aqui que estoura a válvula, certo? Sempre manter limpo aqui, as furações, aqui no meio, pra tirar as partículas de feijão. Beleza? Aqui passa o arame, né, gente? Ó, pega um arame desse aqui, ó. Beleza de arame, certo? E limpa assim sempre o pino. Ó. Ele tem que vazar do outro lado, tá vendo, gente? Sempre manter o pino limpo. Certo? Vamos lá então para o conceito agora. Vamos consertar a tampa. Certo? Então, primeiramente, vamos... Vamos limpar aqui, né? Vamos apertar a porta. Vamos lá. A chave aqui, para. Vamos apertar aqui. Eu vou desamassar totalmente essa panela, e vocês vão ficar contentes de ver como é que vai desamassar essa panela toda torta aqui. Primeiro vamos tentar o pinho direitinho, e agora vamos desamassar. Vamos primeiro rebaixar um pouquinho aqui. E aqui nós vamos acertando. Agora eu vou dar uma batidinha aqui assim, para poder tirar o jogo. Claro que vocês não vão aprender né gente. Vocês não vão aprender a consertar a panela com um vídeo desse né. Lógico, vocês não vão aprender apenas um vídeo e aprender a consertar. Porque a de vez em cada uma, ó, foi fácil, tá vendo. A tampa já está reta, certo? Agora vamos acertar o fundo primeiro aqui. Deixar o fundo reto. Beleza? Aqui se está mais aberto, tem que dar uma batida aqui para fechar mais, ó. Pode ver que está muito aberto aqui, ó. Certo? Tem que dar uma batida aqui, ó. Ela dobra, né gente? Ela dá uma entortada nela quando ela vai esquentando, ó. Não sei se dá para vocês notarem aqui, ó. Tem um caroço aqui, ó. Ela vem para cá, ela enverga, ela se deforma. Certo? Aqui pode ver que está mais para lá, mais para lá. E aqui está baixado, está achatado. Tem um calombo aqui, ó. Certo? Ó. Nós vamos ajustar ela aqui. Mais ou menos para ela ficar certinha aqui, ó. Para correr folgada. Tá? E já está ótimo. Está entrando, saindo a tampa certinha, ó. Tá? Ó. Aqui tem que bater aqui para poder acertar aqui. Beleza? Mas agora vamos acertar a boca. Acertar a boca. Dessa forma. Obrigado. Dê o seu like positivo. Dá uma paradinha. Não é? Dá o seu like positivo. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando bonitinho. Beleza? Eu vou precisar para vocês verem aqui eu direitinho. Estou andando para ver. Um pouquinho para cá. Aí. Então vamos acertar a boca agora. Beleza? Eu estou usando esta peça, mas vocês podem usar qualquer peça, qualquer peça de ferro. Deve para encaixar, né? Encaixar aqui embaixo, ó. Está vendo? É o reto, né? Essa filmagem aqui é especial para todos aqueles que acompanham a nós. Vocês vão vendo aí os vídeos. Panela de pressão. Vocês vão ver mais coisas, não é? E vão aprendendo aí tudo aquilo que a gente está passando. Aí vocês vão fazendo e vão pegando a manha, né? Porque é difícil. Fácil não é nada fácil. E essa é a parte mais difícil do trabalho aqui para desamassar, mexer na boca da panela. Certo, gente? Aqui vocês vão testando agora. Tá? Essa cava tem que estar certinha, aberta aqui, ó. Para poder a borracha entrar. Beleza? Vou pôr a borracha. E vamos soprar ela para poder testar, né? Vamos soprar. Beleza? Ó. Já está perfeita, ó. Certo, ó. Certo, ó. Vocês vão testar agora. Dessa forma. Certo. Certo. Vou usar sabão. Vou pôr aqui, ó. 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 Para poder ajustar ela melhor ainda. Ó. Certo, gente? Então vai acusar aqui o sabão, ó. Certo, ó. Certo, ó. Certo, ó. Ó. Certo, ó. Do lado. Certo, ó. certo, ó. Sempre devagar Jinho, né? Perfeito Mais um pouquinho aqui Certo gente É dessa forma Agora está aqui vazando um pouquinho Vamos fazer Ajeitar aqui e aqui Certo Beleza Aqui vocês podem Passar Uma lixa aqui Vou tirar as levadas Beleza Passa o paninho Vamos pôr aqui mais um pouquinho Tá bom Perfeito Beleza Então é assim Esteja com nós Estamos com vocês sempre Essa é da panela de pressão Não é clock Beleza Bem altiva Até que eu tenho medo já o peso Estamos juntos Beleza Olha aí As panelas de pressão De panelas comum Que nós consertamos Fica com Deus Obrigado 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 Obrigado